Fala galera, tô aqui pra ver o vídeo da Ministros É o vídeo de quando a gente foi tocar lá Lá em Mesquita Vídeo da Kombi Já começa comigo aqui Vou dar play 3, 2, 1 Play Fui eu, refiro, um mago Não, anjo de Chihuahua Caraca, meu Não, contando, é gataço, filho O Si, o Si Tam, tam, tam Aí o Diogo Tiqui, tiqui, tiqui Mano, o problema que deu O problema, deu Cara, eu não acho que eu tô passeado Eu falei, impossível Aí o Mateus É, eu tava assim, ó Tem que partir, ó Tem que partir Todas as partes da Anel do Santos de Corro, filho Não, 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 mentira Ó, a gente vai ter quebra nele Mano, naquele início eu parei porque eu tinha errado o bagulho do homem Só que, mano, tu parou e o Diogo ficou O Diogo embaraçador O Diogo embaraçador Mas eu voltei no tempo, cara Voltei no tempo Não, eu sou a Rita, cara O que ficou muito bom Quem é esse, caraca Quem é esse, a gente começou Moleque, eu esqueci Ninguém já que tava ficando aí Eu voltei no tempo Aí eu tava pro prazer, tá ligado Aí eu saí puxando Eu ia cortar assim Eu não gosto de dar prazer Aí eu olhei assim, eu falei, cara Eu achei alguma coisa Aí na hora ele Aí ele Aí eu Aí, na hora Aí vem o outro Aí eu drogando Na hora que eu tirei o fone Aí eu tocando o canfeto de ovo Tipo assim, foi cagado, mas na moral Foi a cagada mais linda que eu já fiz No começo tava pegando Depois ficou tranquilo Quando a gente passou Do quem é esse Ficou tranquilo Agora, ô agora Foi pegado, filho Foi tipo, ó Ô agora Eu lancei um baguninho Eu falei assim Não, decorei a cifra Tá suave, vou carregar Primeiro Primeiro Ré menor Ré menor Si bemol Aí eu Lá Passa um, filho Mentir esse bemol É a que eu mais tô suave É a que eu mais tô suave Carregado Não, foi assim Eu tô tranquilo Aí, moleque Fui assim Com a menor, ré Aí eu Não, com a menor, fai Eu falei Pô, suave Seis e de cabeça Com a menor, ré Falei Pô, tô carregando Aí o ré, mi menor Eu ré Pô, tô carregando Passa, sétima maior Que que é agora Pai, eu tô suave Seis e de cabeça Pô, eu tô carregando Matheus, estrela do vídeo, mano Obrigado Mas toquei quase sem cifra, filho Tudo Sem cifra Não, não é Falou seu, pai Só Se não, filho Umas capadas Comi a beça, filho Tô comi Três, pai Tem mó amassagem Tem mó amassagem Cara, aqui a gente que comeu Três cachorros Galera, galera Eu vou passar a visão Chama a gente pra tocar Cara Se não tiver comigo Comida fé Mas se tiver Como é que nós vai Um merchandising Pode chamar Não importa a comida Cachorro quente Pastelzão Papé Cara Pastelzão Botou hambúrguiça O cara do dia não tá bom Não tá bom A coisa que você é gelada Pessoal não viu A imagem não tá se passando pelo motorista agora Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Quando eu crescer Eu quero ter uma Kombi Moleque, que vídeo é esse, cara? Mato, pode ser Mato Mano, que vídeo da Kombi foi esse? Muito bom Muito bom Caraca, não tava esperando o motorista A melhor parte pra mim é Vicente Viajante do Tempo Vicente... Ai, mano, muito bom Tchau 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 Tchau